E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, trazendo mais um game para o nosso canal aí. Dessa vez é o Hillo, Esparta Assault, galera. Vamos deixando um joinha no vídeo aí, galera, logo no início, beleza? E sempre dando aquela checada na playlist do canal. Vamos lá? Partir para o modo campanha, operação urbana, desiniciar aí. Encontrar aqui um cruzinhozinho. Estou pronto, carregando o jogo. Iniciando a simulação. Vou continuar. Qual é isso, cara? E aí O que é isso? Toma seu otário Toma seu otário tá lá a primeira missão até que é fácil com a armadura aqui com passagem naipe aqui por melhorada e pronto esse jogo saiu pra android galera entendeu na questão no xbox 360 mas ele tem para eo s android beleza toma seu time bomba uma bomba bomba Vamos lá, Lola. Que merda, mané. Fiquei sem arma, mané. Vou misturar rapidinho. Filha da mãe. Fiquei com você. Fiquei com você. Fiquei com você. Fiquei com você. Bom, vamos! Oh, mano. Droga, acabou a munição. Corre, seu otário. Toma, seu lixão. Eu o vejo. Caraca, que bomba. Ah, filha da mãe, explode. Ih, ferrou. Toma. Pegou minha munição, mano. Nossa, meu sangue tá muito pequeno. Tá muito pequeno no sangue, mano, tá no vermelho. Ó, aí, um peru. Vamo lá. Agora ele tem que cair na mão, mano. Tem bala, nossa, mano. Agora sim, mano. Agora sim, mano. Caraca, tiro, hein. Caraca, tiro, hein. Esse tiro carregado aqui é sinistro, mano. Caraca, tiro. Caraca, tiro. Tchau. Caraca, tiro. Caraca, tiro. O que é isso? a volta aqui. Peguei mais munição. Não, tem coisa para quebrar ainda aqui ó. Vou chegar ao ponto de extração. Vamos lá, vamos lá. Caraca, essa nova aqui é da One. Missão concluída. Galera, vou fechando o vídeo por aqui, muito obrigado, deixe seu joinha no vídeo aí, comente, tamo junto, misturado. Falou galera, fui! Tchau.